Agora, no Amigos Esportes, vamos ver a classificação geral e os próximos jogos da 33ª rodada do Brasileirão da Série A. Futebol masculino, Brasileirão da Série A. A 33ª rodada começará no sábado 10 de novembro com quatro partidas. Às 5h da tarde, horário de verão, na capital paulista, na Arena Corinthians, no Itaquerão, em clássico majestoso de campanhas opostas, o ameaçado de rebaixamento em 12º lugar, Corinthians, receberá o quarto colocado, São Paulo. Já no mesmo horário de verão, na capital mineira, no estádio Independência Norto, em duelo do Z4, o 18º lugar, América Mineiro, enfrentará o Lanterna e já rebaixado, Paranaclube. Mais tarde, às 7h da noite, horário de verão, na capital carioca, no estádio Newton Santos, no Engenhão, em clássico da rivalidade de campanhas opostas, o ameaçado de rebaixamento em 14º lugar, Botafogo, receberá o terceiro colocado, Flamengo. E no mesmo horário de verão, em Curitiba, na Arena da Baixada, em busca de vaga na Copa Libertadores da América, o nono colocado, Atlético Paranaense, enfrentará o oitavo colocado, Cruzeiro, que já segurou a sua vaga na Liberta, com o título na Copa do Brasil. Próximos jogos do Brasileirão da Série A. A 33ª rodada continuará no Domingão, 11 de novembro, às 5h da tarde, horário de verão, com quatro partidas. Na capital mineira, em duelo do G6, o 6º colocado, Atlético Mineiro, receberá o líder Palmeiras. Na capital baiana, no estádio Manuel Barradas, no Barradão, em clássico Bavi, para fugir do rebaixamento, o 17º colocado, Vitória, enfrentará o 11º colocado, Bahia. Na capital gaúcha, na Arena do Grêmio, em duelo de campanhas opostas, o 5º colocado, Grêmio, receberá o 13º colocado, Vasco da Gama. E na capital cearense, na Arena do Castelão, em outro duelo de campanhas opostas, o 15º colocado, Ceará, enfrentará o vice-líder internacional. Já às 7h da noite, horário de verão, no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã, mais um duelo de campanhas opostas, o 10º colocado, Fluminense, receberá o 16º colocado, Esporte Recife. Próximos Jogos do Brasileirão da Série A E a 33ª rodada, encerrará na segunda-feira, 12 de novembro, às 8h da noite, horário de verão, na capital paulista, no estádio Paulo Machado de Carvalho, no Pacaembu, em duelo de campanhas opostas, em busca da vaga, na Copa Libertadores da América, o 7º colocado, Santos, enfrentará a vice-lanterna, Chapecoense. Classificação do Brasileirão da Série A A classificação geral do Brasileirão da Série A, o líder é o Palmeiras, 66 pontos, em 2º lugar está o Internacional, 61, 3º é o Flamengo, com 60, 4º é o São Paulo, 57, fechando o G4. Em 5º vem o Grêmio, com 55, 6º é o Atlético Mineiro, 46 pontos, fechando o G6. 7º e 8º lugar estão Santos e Cruzeiro, também com 46, 9º é o Atlético Paranaense, 43, em 10º lugar estão empatados Fluminense e Bahia, com 40 pontos. O Corinthians caiu para a 12ª posição, com 39, 13º estão empatados Cariocas, Vasco da Gama e Botafogo, com 38, 15º é o Ceará, com 37, 16º agora é o Esporte Recife, com 36, já na zona de rebaixamento, 17º lugar estão empatados Vitória, América Mineiro e Chapecoense, com 34 pontos. E na Lanterna, em 20º lugar e já rebaixado Paranaclube, com 18 pontos.